Que Doce Encanto Uma vez tanto amei A conheci no campo Há muito tempo numa tarde Onde crescem os trigais Província de Santa Fé E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque a flor Foi murchando Até morrer E abandonei Com um louco amor Assim cheguei A compreender O que é querer O que é sofrer Por ter lhe dado coração E como o vento errante Nas coxilhas Vai soprando O eco Vago do meu canto Vai lembrando Aquele amor Mas apesar do tempo Mas apesar do tempo Já passava as mercedita A lembrança que palpita Na minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com ilusão Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque a flor Foi murchando Até morrer E amando-lhe Com um louco amor Assim cheguei A compreender O que é querer O que é sofrer Por ter lhe dado coração O que é sofrer Amor Amor E amando-lhe Com um Em stress E amando-lhe Emben Life Sm r Plac E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei por que a flor Foi murchando até morrer E amando-lhe um louco amor Assim cheguei a compreender O que é sofrer por ter lhe dado o coração E como o vento errante Nas coxilhas vai soprando O eco vago do meu canto Vai lembrando aquele amor Mas apesar do tempo Cuja passado és mercedita A lembrança que palpita Na minha triste canção A conheci no campo Há muito tempo numa tarde Onde crescem as trigais Província de Santa Fé O que é sofrer por ter lhe dado 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 o que é